13 milhões de reais. A equipe de William no PL está interessada em nome do Corinthians e pode encher os cofres alvinegros. Os ingleses querem o jovem jogador que já mostrou muito potencial. E aí torcedor do Timão, tudo bem? Chegando com mais um vídeo mas antes de revelar o jogador se você é torcedor raiz e não quer perder as notícias do Corinthians se inscreva no canal e ative todas as notificações no sininho para ficar por dentro das novidades do Timão. Como você sabe eu sempre trago as notícias do Corinthians. Atualmente, o maior mistério em torno do Corinthians é o futuro de Vitor Pereira. O treinador português ainda não sabe se vai continuar na equipa e com isso, outras negociações estão travadas. A tendência é que VP deixe o time no final do ano, na web, os fãs só querem o fim dessa novela. No entanto, isso não impede que os times façam algumas propostas ou pesquisas para nomes do Corinthians neste meio tempo. Desta vez, o Fulham, time de Willian, ex-número 10 do Alvinegro, na Premier League, acompanha de perto a situação de um dos reservas de VP. Segundo o jornalista Ekren Conor, especialista em notícias do mercado europeu, Fulham está muito interessado em contratar Matheus Donelli, reserva e possível futuro substituto de Cássio no Timão. Ainda não houve nenhuma proposta ou abertura de conversas, mas o Corinthians está ciente do interesse. O Fulham, da Inglaterra, está de olho na situação do goleiro Matheus Donelli, 20, do Corinthians, revela o jornalista. Com a situação de Cássio cada vez mais complicada, devido à sua idade, não é muito provável que o Timão facilite uma eventual negociação. Segundo o site Transfer Market, Donelli está avaliado em cerca de 13 milhões de reais. Torcedor do Timão, Matheus Donelli faria falta para o Corinthians na próxima temporada? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Volto a qualquer momento com mais novidades. Até o próximo vídeo.